Alô, Marciano, ei, estou te convidando para você vir aqui no Mundo Cane, ano que vem várias novidades para você, Marciano, tá bom? Estou te aguardando, até mais, um abraço, valeu! Mundo Cane 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 na cidade, onde eu posso também trabalhar a arte, além da música. Nasci na Freguesia do Ó, uma rua específica ali na Rua Padrioli, onde eu tive minha infância. Onde eu vi muita gente morrendo, muita gente cresceu, tá vivão aí, feliz. Uma das infâncias que eu tenho é onde a gente brincava, empinava pipa, jogava bolinha de gude, brincava de estilingue, guerrinha um com o outro, onde também vi drogas, onde eu vi tudo que a gente estava fácil pra gente ali, tudo fácil. Então essa é onde eu marquei a minha vida, dali eu passei a ter mais respeito com as pessoas. Hoje eu sou casado com a minha esposa Agnes, há 20 anos, e duas filhas, a Maria Eva e a Olivia. Somos pessoas maravilhosas, que a mensagem que eu tenho é foco na vida, estudar e pensar. Isso aí. As músicas que eu mais, que lembra muito a minha infância é do Racionais e Sabotagem. Respeito pra quem tem, Racionais, um dia no parque, não é isso, né? Como? Fim de semana no parque, Racionais. E qualquer música do Martinho da Vila, Ivete Carvalho, onde eu lembro muito da minha infância. O espírito natalino, o Natal, que eu acho que o ano inteiro devia ter o respeito um com o outro e não esperar ter uma data do nascimento de Jesus a comemorar um dia fraterno, onde todo mundo comemora bebendo, enche na cara. Então eu acho que essa data devia ser o ano inteiro, onde as pessoas sejam, que respeitem uma ou outra. Eu acho que é isso. Respeitando uma ou outra seria o ano inteiro com esse espírito natalino. O café da manhã é com a minha família, com as minhas filhas. Tem coisa melhor estar sentada com elas ali, conversando e tendo um diálogo logo pela manhã. É um café simples, mas com muito amor. É isso daí, estando reunido com a família. Eu acho que é um bom momento, café da manhã, refeição ali, sentando na mesa, onde um está olhando para o outro ali e conversando. É isso aí. Quem me ensinou a ler a minha alfabetização foi a vida que me propôs isso. Eu acho que é isso. Minha mãe saia cedo para trabalhar e a gente, ela fala, filhão, estuda que isso é a visão do horizonte. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.